E dali... É só me chamar, viu, gente? Dali com quem você não consegue ter uma relação? Ninguém, todo mundo. Com a Mara também? A Mara, a Mara, eu sempre fui amiga da Mara há muito tempo. Já briguei com a Mara? Claro que briguei com a Mara. Quem não brigou com a Mara? Amigos brigam, né? Mas é claro, mas assim, eu tenho defeito, ela tem defeito. Então o que eu faço? Eu sei até onde, o que ela faz que eu não gosto. Entendi. E aí eu não faço alguma coisa pra ficar chateada com ela e procuro não fazer pra ela ficar chateada comigo. E eu falei pra ela, ó, eu quero estar bem com todos. A Lívia pode não gostar, a Mara pode não gostar. Eu quero estar bem com todos, porque eu sou amor. Não vou pôr na minha casa, dar de mamar, porque eu também, né? Eu também devo ser chata conviver comigo. Mas o que eu quero? Eu quero estar bem com todos. Eu quero paz. E eu tô em paz. Ela é uma querida.